A comunidade do WordPress no Brasil, ela tem um site, né, WordPress Brasil, e o pessoal lá, ele tá sempre discutindo, né, como organizar melhor a comunidade, como se dão os eventos, né, o WordPress tem um evento próprio que se chama WordCamp, que esse evento, a ideia do evento é que ele aconteça cada um em sua cidade ou regional, e o pessoal aqui de São Paulo toca a comunidade WordPress Brasil, que tem um fórum específico em português pra tirar dúvidas sobre o WordPress e coisas desse gênero, e auxiliem a organização de qualquer outro WordCamp que alguém queira organizar Brasil afora, né, e coisas desse sentido. A minha interpretação na comunidade é que ela tá reduzida, ela poderia ser mais participativa por conta da popularização que a gente vê com o WordPress tem. O WordPress é muito usado, mas as pessoas não fazem aquela contrapartida do software livre, né, você usufrui o que chegou em você, mas você não passa pra frente, ou você não mesmo publica o que você desenvolve, né. E, enfim, o Contra o WordPress e o Junla, né, não, Junla não, o Drupal, tanto o Junla quanto o Drupal, a minha interpretação é que eles já são bem inchados, né. Eles não são ferramentas ruins, eles têm suas, eles têm as suas, assim, as suas utilidades, eles, os seus contextos de utilização, mas o WordPress, ele tem uma proposta inovadora que eu tentei apresentar na palestra aqui, em relação à aproximação das áreas, das áreas que se envolvem no desenvolvimento de um site e essa facilidade de desenvolvimento em ser um programa mais leve, né, que você possa ir colocando as funcionalidades que você precisa, à medida que você for sentindo que você precisa delas, né. Já ao contrário desses outros sistemas, que eles têm uma solução mais pronta, mais inchada.